Pô Mãe 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 Bom Eu sugiro vocês usarem a tecla de atalho, né O H no caso é Town Center Quando iniciar o jogo, já clica H Já coloca pra fazer o Tir Com os Villagers Cada um Um fazendo dois E o outro fazendo um Pra você achar as ovelhas rápido Assim que achar as ovelhas Já manda um E pegar as ovelhas Faz quatro villagers na Town Center Manda as ovelhas pra Town Center E assim que já construiu uma cabana Já pode enviar os dois villagers a catar as ovelhas Já explorando em volta da tua casa Já achei meu arbusto Segurando o shift Faço o cavalo ir a vários lugares ao mesmo tempo Sem precisar ficar clicando o tempo todo nele Fez a cabana, já manda de volta Pra alveira Criando seis villagers Aqui na alveira O sétimo manda construir um campo de madeira O mais próximo possível da tua casa Já achei o principal que é o javali Um, dois né Volto pra Town Center Assim que ele nascer já tive que mandar fazer o outro Faz o campo madeireiro Enquanto ele vai catando madeira O próximo envia pro javali Enquanto a galera Tá pegando as ovelhas ali Ó, já achei mais ovelha também Isso é ótimo Agora é o segredo Que as máquinas fazem Dá uma porrada no javali E recuou pra Town Center E recuou pra Town Center Se chama Nuri Próximo aldeão Próximo aldeão Com comida suficiente pra fazer alguns villagers Vou mandar pegar madeira Deixar uns quatro O ideal mesmo era pegar uns cinco na madeira Na idade das trevas Então até dá pra mim Então até dá pra mim mandar os cinco aqui Que eu tô com bastante comida Tem três pegando madeira já Não tem necessidade de eu ficar fazendo casa agora Tô com doze villagers de vinte Lembrando que é um rush de era Tá galera Às vezes muda O estilo de jogo Que você vai fazer Dependendo da tua civilização Mas o de mongol é o melhor Pra você rushar era O que eu tenho aqui já É o suficiente pra mim ir Pra Pra Feodal E Esses dois villagers Eu vou mandar na pedra Na verdade Quando você tá jogando online É sempre bom você já garantir É Pedra Pra quando você avançar Pra idade Você fazer o teu muro em volta Mas aí já é passando De Feodal pra Castelial né Mas eu sempre costumo mandar uns dois villagers Pegando pedra Mas às vezes depende Depende muito Aquilo depende da tua estratégia no jogo Aqui eu já tenho o suficiente Estou indo pra Feodal Provavelmente vou ser o primeiro Aí pra Feodal Até mesmo A máquina Eu já pego Um villager que tá sobrando Já coloco aqui pra pegar o arbusto Então eu tenho Cinco villagers Na madeira Dois na pedra Três Seis Oito na comida Se vocês conseguirem fazer Nove na comida Cinco na madeira E dois na pedra Tá ótimo Aí ó Dezessete villagers Na idade das trevas Padrão Bom Bom Vou pegar a ovelha Começar a cortar Como vocês podem ver Pegar Como vocês podem ver Eu fui pra Feodal primeiro Isso aí Esse é o rush Aqui ó Na Feodal Eu já tenho bastante recurso Mas isso eu vou explicar No próximo vídeo O passo a passo Da Feodal Pra Castelial Beleza Tamo junto galera Um forte abraço É nóis É nóis Tchau 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 Tchau